Boa noite aos ouvintes da Rádio Okinawa. Eu sou Cláudio Acamini, junto com o meu amigo... Marcelo Teruiano. Então, nessa noite iremos entrevistar um convidado muito especial, Hiroshi Uehara. Vamos conversar sobre cultura, profissão, lazer. Ele é um voluntário da língua de Okinawa, empresário. E também vamos falar um pouco do hobby dele. Então, na noite de hoje, vamos ter um grande bate-papo. Boa noite, Hiroshi Uehara. Se apresente aos nossos ouvintes, por favor. Boa noite. Primeiramente, muito obrigado pelo convite de conseguir expor um pouquinho do que a gente faz. não tem segredo nenhum, mas a turma diz que quer saber. É isso, Cláudio? Isso mesmo. É isso aí. E aí, Marcelo? Bom, Hiroshi. A gente gostaria de saber... Bom, deixa eu aproveitar aqui. A gente ficar honrado aí pela presença e agradecer aí pelo nosso convite, tá, Hiroshi? Ok. Bom, a gente quer saber de onde a sua nacionalidade... Tá, eu sou nascido no Oroco, o Chiná, 58. 58. Com quatro meses de nascido, meus pais saíram a licença para emigrar para a Bolívia. Então, demorou dois meses para chegar na Bolívia naquela época. Não era avião, não. Então, passando pelo Santos e fomos chegar na Bolívia. E, pelo que eu sei, eu começo, assim, a entender e me lembrar com meus cinco anos. Conheço... Eu vim para o Brasil com seis anos. Então, eu tenho uma breve recordação da Bolívia. É bom. Naquela época, tudo é bom, né? Então, eu cheguei no Brasil com seis anos. Isso tudo foi a navio, é isso? É. Caminho, percurso... De Oquinal até Santos, navio. Navio, né? De Santos para Bolívia, é trem. Ah, trem. Tanto na ida como na volta. Nossa. É. É viagem de, acho que, duas semanas, mais ou menos. Duas semanas. Ah, é. Isso, do Japão para cá. Do Nihon para cá. Do Nihon para cá, navio. Navio. Isso, navio. Isso, de navio, quanto tempo? Ah, me falaram dois meses. Eu não lembro porque eu tinha quatro meses. Não, não, não. Mas tinha as paradas. Ah, sim. Parou em vários portos. Porque esse navio, pelo que eu me falaram, é navio cargueiro que era adaptado para passageiros, para imigração. Então, naquela época, toda a imigração era transporte marítimo. Isso comportava quantas pessoas, né? Olha, eu não tenho ideia, mas me falaram 150 famílias. 150 famílias. 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 Nossa, então é muita gente. É, assim. Não sei precisar porque eu não sabia. Eu só engateava naquela época. A minha família também, os meus pais, também foram em imigração da Bolívia, né? Então, pelo que eu sei, eles foram também em 1957 e sempre me falaram dessa trajetória mesmo, né? Acho que demorou em torno de dois meses também. E falaram que sofreram também bastante, né? Mata Virgem e tal, né? E também, devido a essas dificuldades, também acabou, acho que depois, imigrando para o Brasil, né? Então, ouvi falar também que o Nonô também... Meus pais também são... Fez a mesma trajetória. Ele foi para Santa Cruz, na Bolívia. Só que, a gente ficou... Eles ficaram até 88, né? A gente vai para o Brasil, no final de 88. Certo. Então, Hiroshi, é vindo para o Brasil, São Paulo, já foi praticamente aqui na Vila Carrão? Isso. Eu tinha... Como meus tios, pai do Takeochi, família do Takeochi, que é meu primo. Eles emigraram do Japão direto para o Brasil. Então, eles mandaram, naquela época, carta para o meu pai, dizendo que tinha serviço bom aqui no Brasil. E convidaram o meu pai, as famílias, para vir aqui para o Brasil. Sim. Aí, em 64, meus pais resolveram vir para o Brasil, porque lá na Bolívia, meu pai era agricultor. E eu lembro que ele plantava arroz. Diz que na Bolívia era assim. Quando o arroz, a cultura de arroz, dava aquele super safra, o preço não ajuda. Quando não dava safra, o preço estava lá em cima. Aí, não conseguia, mal conseguia pagar as contas. Resolveram migrar para o Brasil. E, naquela época, vindo para o Brasil, todo mundo ia ser o quê? Costureiro. 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 Bom. É verdade. Quem tem minha idade sabe que era assim. Os mais novos, hoje, hoje não. Hoje, tem muitas descendentes de Okinawa, niquês, que têm diversas profissões. Então, mas naquela época, a vila da Bolívia, o pasteleiro veio depois. O pasteleiro veio depois, em 70, 75. Mas, quem veio na época dos 60, 65, era costureiro. Era a única profissão que a gente conseguia passar para o outro. Era um ensino ao outro. Sabe? Sabe aquele ditado do Otinante? Que o mais velho sempre dá a mão para o mais novo para ensinar as coisas? Então, era isso daí. Legal. Então, e ficou muito tempo nessa profissão, a família? Eu vim para o Brasil com seis anos e eu fiquei até meus 18, costurando. Então, mas a família continuou? Continuou há mais algum tempo. Aí, eu e o meu pai partimos para comércio. A gente tinha um imóvel lá em São Mateus. Meu pai falou, ó, vamos ser comerciante. Eu sei que não é fácil, mas quando a gente começa, eu acho que a gente vai aprender. E não foi fácil, não, viu? Sem saber nada, beabá do comércio, eu entrei e eu nem sabia o que era ter conta no banco. Fui abrir. Nossa, enquanto tem dinheiro é uma maravilha, né? Mas esse comércio que você está falando, foi assim, uma indicação? Ah, faz esse tipo de comércio que está dando certo agora? Então, é sempre por indicação. Certo. Os meus parentes falaram, não, vai para o comércio, abre um laticínio, abre um mercadinho. Aí, lá fui eu, ser açougueiro. Açougueiro? Açougueiro? Lá fui eu, aprendeu a desossar. Então, na idade, seria abrir um comércio de supermercado aí? Não, era mercadinho. Mercadinho. É, mercadinho com açougue. Ah, legal. Isso. E a trajetória foi duro, porque eu tinha 18 anos. Nossa, 18 anos já. 18 anos, já começava a desossar. E outro, né? Você tinha que administrar o mercadinho. Eu nem sabia das coisas direito e eu, quer dizer, apanhei. Sabe? Então, mas, só apanhando que aprende. Tem essa. Então, mas e os outros irmãos também? Acabou também participando do mercado? Não, não. O meu irmão mais velho, ele, logo depois que casou, ele, na verdade, ele, acho que gostava mais de outras profissões do que ser costureiro. Porque ser costureiro também não é fácil não, viu? Eu tiro o chapéu para quem está costurando ainda. Não é fácil. Aí, o meu irmão continuou mais alguns anos. E desse mercadinho, como era em São Mateus, e aquele negócio, né? Que um outinante compra de outinante, né? Se tem um preço bom, se o preço é compartível e da praça, eles ajudavam mesmo. E eu também, por outro lado, eu fazia força para conseguir os produtos que eles queriam. E os pasteleiros de São Mateus, só tenho a agradecer, aproveitando a oportunidade dessa colônia de São Mateus. Meu, muito obrigado. Naquela época, eu acho que não tive chance de agradecer, mas agora, ao vivo, estou agradecendo. Que bom. Os pasteleiros... Ah, está falando aqui do comercial Uehara. Isso, mas isso nasceu em São Mateus, tá? Eu não vou esquecer, lógico, estou falando de São Mateus, mas eu não posso esquecer da Vila Carrão, da Vila Alpina, Campinas, toda a região que nós somos muito grata. Eu só tenho amigos, pasteleiros, que naquela época me apoiaram. Então, mas é assim, a história é longa, hein? Ah, tá. Então, vamos continuar. Bom, Minoru, quer fazer uma pergunta? Não, eu acho que é melhor ele contar a história, né? Acho que está tão bom. Não, eu estou contando, mas vocês têm que fazer essa pergunta, tá? Sim, 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 sim. Então, do comércio, comercial Uehara, você continuou, queria, então, novos ares para você empreender, como que foi? Então, como eu tinha dito, todos os parceleiros de São Mateus, aqui do Carrão também, começou a ir para lá, para comprar comigo. E, lógico, o preço, você tem que ter um preço acessível. E eu comecei a batalhar para poder oferecer os produtos. E chegou uma hora que a gente não conseguia mais atender, só isso, porque em São Mateus o imóvel era pequeno, sabe? Era imóvel próprio, mas era pequeno. E a gente foi abrir aqui no Carrão, porque o maior número de pasteleiros estava localizado aqui na Zona Leste, aqui na Vila Carrão, como Vila Dalila, Vila Matilde, periferia toda aqui. Então, a gente abriu aqui na Vila Carrão, como comercial Uehara. Então, esse comercial Uehara, você continuou por muito tempo? Chegou a abrir outro tipo de negócio? Então, todo comércio tem altos e baixos. Sim. E, nessa época, quando eu abri comercial Uehara na Vila Carrão, meu irmão veio, é data família, então ele veio junto trabalhar, trabalhamos junto aqui na Vila Carrão, na comercial. E tem uma, eu não sei especificar o ano que foi, mas estava difícil e não tinha serviço para os dois. E, um dia, ele falou assim, ó, não é melhor você ver um novo ramo, porque aqui, para duas famílias, não está dando. E eu fui inventar, de abrir uma fabriquinha de biscoito. Por quê? Porque eu trabalhava no ramo de farinha, e, naquela época, a farinha era difícil de você conseguir. E eu tinha cota. Eu tinha só amigos, gerente, diretores dos moinhos como amigo. Então, eu tinha essa facilidade de conseguir. E muita gente não conseguia comprar. Aí, eu fui montar a fabriquinha de biscoito. Bom, só para finalizar, trabalhei cinco anos, quando deu congelamento, eu perdi tudo. Por quê? Falta de maturidade, falta de conhecimento. Se fosse hoje, não aconteceria, mas foi naquela época. Eu tinha meus 27, 28 anos. Então, acabei perdendo tudo. Não tem problema. Com o apoio dos meus primos, dos amigos, naquela época, montei uma lojinha de ferragem. Sabe? E que eu também, aproveitando a oportunidade, eu tenho que agradecer aos primos. Quando eu falo primos, abrinde muita gente. E eu só recebi apoio. Por isso que a gente não pode, não pode, quando cai, você tem que ter aquela vontade, garra, de levantar e falar, vamos lá. O céu nasceu para todos, o sol nasceu para todos, então vamos lá. E montei lojinha de ferragem no Largo 13. São Tomaro, né? São Tomaro, né? São Tomaro, né? São Tomaro. Longe daqui. São Tomaro. Meu pai falou assim, mas você vai montar loja tão longe assim? Eu falei, pai, é melhor a gente andar 30 quilômetros para ir trabalhar, e quando você abre a loja, o cliente lá, Largo 13, é formigueiro. Você tem cliente o dia inteiro. Então, você já estava montando uma estratégia, não? Tem lugar que tenha bastante movimento e tal, tal. Sim. Mas isso também foi por indicação de uns primos que também me deram, ó, Hiroshi, faz isso. Então, por isso que eu também falo que a gente tem que dar ouvidos às pessoas que estão à frente da gente. Ah, com certeza. Sabe? Você tem que ouvir, analisar, falar, é verdade, olha. Aí, meu pai, voltando um pouquinho, meu pai fala, pai, não adianta a gente abrir loja aqui perto, e você fica o dia inteiro de braço cruzado esperando o cliente. Você chegou em 10, 15 minutos e você vai ficar esperando. Agora, eu vou andar 30 quilômetros e chegar lá, o local é bom, é um formigueiro de pessoal lá no Largo 13. Aí, eu via meu pai falar, ó, se você for montar loja, nem que demorar muito tempo, abre lugar bom, tá? Quer dizer, meu pai também falou, ah, é verdade. Porque meu pai também me ajudava naquela época. E hoje você continua no Ferraz? Não. Hoje, não. Essa Ferragem eu passei para o meu irmão mais velho, sobrinhada, né? Filho do meu irmão Yukio. E sabe aquele negócio que você está dando certo? E depois de seis anos, sete anos, eu montei um atacado de utilidade doméstica no Pari, no Canindé. Isso foi em 94. 94. Bom, eu aluguei o imóvel e meti as caras. Falei, bom, porque atacado, ou se der certo, você sobe que nem foguete, mas também se não der certo, você desce que nem foguete. Interessante. Esse 94 foi o início do plano real, né? Foi. Que ficou na moda tudo por um real. Tudo por um real, não. Você teve essa visão de montar essa utilidade para aproveitar isso aí? Na verdade, não tive visão. Foi a onda que me empurrou e eu caí no lugar certo. Certo. Isso eu falo... Então, o empresário também tem que ter sorte também. Tem. Tem. Eu, em 94, montei a loja. Em 97, teve uma crise asiática que realmente deu uma recessão brasileira. Nisso, eu quase que levei outro tombo. Quando eu vi a coisa, estava feia. Aí, eu falei, opa, eu preciso, se eu continuar assim, eu fico sem nada. E eu estava seriamente pensando, talvez teria que ir para o Japão. Por quê? Porque as coisas estavam difíceis. Foi falar com o primo. Você sabe quem que é esse meu primo, né? O Takeo Oshiter. Ele é um empreendedor. Um exemplo, né? Qualquer um tiraria, tira chapéu para ele. Ainda bem que eu tenho esse primo. Fui lá falar, criei coragem e fui lá falar com ele. Primo, estou assim, assim, assim. Ele falou, nossa senhora, Hiroshi, não acredito. Você também? Falei, pois é. E eu vim ver se você me dá uma luz. Naquela noite, acho que ficamos conversando umas três horas. Ele falou, Hiroshi, se você deu um passo para frente e errou, dá esse passo para trás. Você sabe que no dia seguinte eu fiz isso. Fui no dia seguinte, não abre a loja, demiti quase 80% dos funcionários e comecei a estocar zero. A minha sorte, que naquela época, da Argentina, estava entrando a onda de 199. Para Paraná, Santa Catarina, e veio para São Paulo. E eu estava, assim, não comprando mais nada, só vendendo o que tem. E o que que tinha? As miudezas, que dava para a loja de 199. Esses clientes só traziam, não traziam cheque. Naquela época, eu tinha pavor de cheque, porque esse cheque se depositava e voltava. E o pessoal de 199 trazia dinheiro. Eu tenho dinheiro para gastar. Falei, opa, esse aí mesmo que eu quero. E foi assim. Olha, eu posso dizer que em seis meses o foguete foi até a lua. Que bom, né? Foi. Então, é... Em cima do que você acabou de dizer, então, assim, qual o conselho que você daria para, vamos dizer assim, os jovens, né? Que, sei lá, de repente, pretende abrir uma empresa, ou o que que você... Você como... Eu... Eu, na verdade, assim, eu dou uma dica. Sim. Conselho... Se for bom, você tem que cobrar. É uma dica. Ó. Traça o seu perfil. Hoje, eu... Antigamente, antes eu falava, não, vai que dá. Hoje, eu não tenho a mesma opinião. Minha opinião mudou. Eu tenho que... Vai fazer o quê? Ah, você vai no ramo de supermercado? Tá. Será que você tem esse perfil? Se você não tem esse perfil, não adianta. O prego entorta, desentorta, e não adianta. Não adianta. Então, hoje, se a pessoa fala, Hiroshi, você que está bem, o que você acha que eu devo fazer? Bom, primeiro, você tem vontade de trabalhar? Tá. Tem. Isso, tem dinheiro. Sem dinheiro, não faz. Tá. Você tem que ter um pouquinho de dinheiro, pelo menos se preparar, fazer um projeto, e outro. Antes, mais nada, fazer projeto, vamos ver o teu perfil. se não tiver perfil de... de... que quer fazer. Agora, quem que dá esse perfil? É lógico, são pessoas habilitadas, são pessoas que estudaram para isso. Então, são psicólogos, são pessoas que trabalham nessa área de assessoria empresarial. Tá. Então, isso é muito importante. Eu não falo, hoje, assim, mete as caras que dá. Antigamente, fazia isso. Falava. Muitos quebravam no meio do caminho. Quanto chegavam no final da piscina? Poucos. Mas, hoje, a gente tem história que, realmente, tem que ter... tem que ter esse segmento. Primeiro, trace perfil. Se você for pegar uma empresa que dá assessoria empresarial, a pessoa diz, Hiroshi, o seu perfil é esse? Você está querendo fazer isso? Hum, eu não vou assinar embaixo, não. Então, melhor método... Isso é uma dica, tá? Não é... Sim, sim. É uma dica. E boa. Tem funcionado. Agora, tem várias, né? Essa é a minha opinião. Então, atualmente, o atacado de utilidades domésticas está... Então, chegou na lua e está dando volta lá na lua. Então, está firme e forte. Na verdade, não está dando mais volta na lua. Está na China. Está na China. Foi longe, hein? Mas a maioria dos produtos é chinês. 90%, eu acredito que sim. Eu já fiz várias viagens para a China. Vai. Sem errar, eu posso dizer que foi umas 10 vezes. Por quê? Nossa, a primeira viagem para a China foi um sonho, né? Nossa, eu vou conhecer a China. Para quê? Cair do cavalo. Os 10 dias que eu estive na China é trabalhar das 6 da manhã até as 10 da noite, só o horário para... É lógico, o café da manhã, almoço e janta. Depois da janta, a gente fazia reunião também para comprar mercadoria. Quer dizer, se eu cheguei onde cheguei, olha, foi sorte? Também. Tá? Tem que ter sorte. Mas, trabalho, dedicação, engroba várias coisas. Tá certo. Então, vamos agora para o segundo bloco aqui. E a gente soube que você também é voluntário, né? Para... da língua, do dialeto de Okinawa, né? Então, me fala um pouquinho, né? Que, inclusive, é dado aqui na Associação Okinawa da Vila Carrão, né? Então, me fala um pouquinho desse curso, né? Como começou o perfil dos alunos. Bom, na verdade, eu vim para... para o Caicã. Não foi para ensinar o Tinaguti. Que nem voltando ao meu primo. Sim. Ele falou, Hiro, está começando a aula de Tinaguti. Vamos lá para aprender alguma coisa? Falei, vamos. aí fizemos algumas aulas com o Miyagi, Chyoti Miyagi. Aí, a gente percebeu que tinha pessoa que sabia falar o Tinaguti, outros sabiam mais ou menos e outros não sabiam falar nada. Aquelas pessoas que não sabem falar, nós somos mestres. Nossa. Vamos dividir essa turma? Eu e o Itakiyoshi, né? O que você acha? Você... Vamos nessa? Quer dizer, ele me chama porque ele me ajudou. Eu tenho que apoiar. Não vou falar, não, eu não vou nessa. Então, vamos nessa? Vamos. Bom, entramos com o voluntário. Eu e ele pegamos essa turma de dez alunos que não sabia nada de o Tinaguti. Sabia alguma coisa. Ah, eu ouvi meu pai falando, o seu chuburu, sabe? Essas coisas assim. Só sabia essas coisas, né? Meio goçá com a sarindó, uma coisa assim, né? Que é, assim, bronca, né? Bom, a gente pegou essa turma e levou para uma salinha e começamos a ensinar as coisas. e eu acredito que deve fazer, bom, nós tivemos dois anos aí parado, mas acredito que deve fazer uns doze, treze anos. Na verdade, assim, eu não sou professor. Eu sou voluntário. Eu sei um pouquinho de o Tinaguti. O Tenga o Acaim, o Tinaguti, a Mari o Acarangigaió. O Sao Acaim, o Pichichi Mugutuiá. Entrou como aluno e já virou professor. Já pronto. Você vê como é que é? Aí, tem gente que fala, nossa, Hiroshi, tudo que você põe em a mão está certo. Eu falei, não, na verdade, a gente tem que dedicar, tem que pensar bem do que vai fazer. E outro, ela vai se moldando, né? Então, não tem segredo nenhum. Tudo é fácil. Precisa persistência, dedicação, sabe? Então, tem algumas palavras que a pessoa falando, eu entendo, né? Mas, na hora de eu expressar, não sai. Você falou, culta, hein, não sei o quê. Aí, eu falo, puxa, mas o que nós temos que fazer, né? A pessoa que, na época do Diobá, ouvia, ouvia, papai e mamãe, aí o Diobá acaba falecendo, tal, papai e mamãe não falam mais muito assim. Claudio, é assim, toda língua, não é só o Tinaguchi, Nihongo, inglês, francês, espanhol, português, toda língua, ela, para você aprender a falar, você tem que abrir a boca. Como é que vocês querem aprender a falar o Tinaguchi que as pessoas não falam, tem vergonha de falar. Ai, Hiroshi, se eu falar errado, falei o errado, mas dá risada junto. Fazer o quê? Mas, escuta, mas aí eu dou, se você não falar, se você não expressar, eu não vou conseguir te corrigir, tá? O importante de aprender a falar o Tinaguchi é abrir a boca. Vocês, muitos que estão me ouvindo, que estão ouvindo, que sabem falar o Tinaguchi, entendem, mas dizem, que não consegue falar. Por quê? Porque não treina. É simples, é tão fácil. Ah, mas eu não sei expressar. Só treinando que vocês vão conseguir expressar. Mas lá em casa, assim, Hiroshi, minha mãe fala, eu respondo misturado, é português, é o Tinaguchi, como na hora não sai a língua, então acaba misturando, né? Sim, como não sai a palavra, não sai a palavra, na hora dá aquele branco, fala português. Marcelo, eu posso, ó, hoje minha mãe falecida, já mais 30 anos atrás, quando foi para o Tinaguchi, aí eu tenho minhas primas lá no Tinaguchi, que são sobrinhas dela, né? Certo. Aí ela falava assim, cozinharia na rio, eu tô te que ter. Ovasá, cozinha, eu tô andando nesse carro. Quer dizer, como tá acostumado aqui no Brasil, falar quarta, cozinha, então portão, então vai pro Tinaguchi, comete esses... Ah, sem querer vai misturando. Ah, não tem jeito. Tá, tem uma sensei que fala, ó, quando fala que não pode misturar, como é que fala? Não pode misturar português, Nihongo, Tinaguchi? Aí a sensei falou, mistura, cheiken aí, ó. Não é? É. tá aí. É, bem por aí, né? Não tem jeito. A língua de Okinawa, tanto Nihongo, aqui, é usado dessa forma. Quando não sabe, já fala português. Você fala... Mas é isso mesmo. Ah, não, escuta. Por isso que quando um Tinaguchi vem pro Brasil, às vezes ele fica sem entender. Tudo. Porque, no meio... De repente mudou a linguagem. Entrou o português no meio. É. É verdade. Então, esse curso aí, também rendeu um teatro, né? Tal de famoso Shibai, né? Ah. Mas todo mundo, realmente as pessoas de mais idade, que nem a minha mãe, nossa, gostou muito. E até tem gente de Tchambachang que começou a ter lágrimas aí, porque acho que viu, assim, uma coisa do... Relembrou, né? Me conta um pouquinho isso aí também. Tá. Foi difícil. convencer os alunos, né? Pra falar... Claudio, na verdade, isso aí foi ideia do seu Hiroharo Takayasu. Takayasu. Né? Foi ideia dele de fazer. Sim. Não fui eu que convenci os alunos. Os alunos não me convenceram a fazer. Por quê? Porque gostaram da ideia. Ah. Ele expôs a ideia de fazer um Shibai. Certo. Shibai, pra quem... Shibai é um teatro, tá? O Chinaguchi Shibai, né? Entonação é Shibai. Shibai. Porque se mudar um pouquinho é outra coisa. É Shibai. O Chinaguchi Shibai. Ah, tá verdade. Tá, verdade. Tá, então... E a gente, assim, tem muitas pessoas que dedicaram de corpo e alma. Tá? E primeiro a gente pegou... Eu nem... Já tinha assistido Okanai Pomatsu. Sabe? Ah, esse aí é o... Esse é uma peça de teatro que já deve ter aí os seus 60 anos. 60 anos. Então, muita gente viu, mas quando vê, ele chora. Porque é triste. Sabe? É... Relação familiar de pai com filho, que o pai sempre fala pro filho, é moleque. Mas o moleque já é casado. Será que é moleque? Mas ele é tratado assim. E é lógico. Tem que assistir pra ter toda aquela emoção. E nós fizemos isso daí. Assim, é lógico. Primeiro arrumamos o vídeo. Assistimos e não entendemos nada. Quer dizer, algumas coisas, né? Mas teve depois a parte escrita. A gente deu uma reduzida pra... Pra reduzir, mas ficar bom. Tem que ter sentido. E a gente foi gravando com o intermédio de um apoio do seu Aquil, lá de São Mateus. Aquil. E fomos gravar. Acho que gravamos dois meses as falas. Por quê? Aí falou assim, não, Hiroshi, vai, você também tem que participar. Falei, eu vou participar orientando vocês. Porque esse Shibai era dos alunos. Pra ter, assim, valor, tem que ser feito pros alunos. Eu falo Chinaguti, vamos dizer, não muito bem, mas eu falo, vamos dizer... Tem gente. É, agora, tem gente que não sabia articular as palavras direito. Treina, treina, não, não. Desse jeito, não, arruma, grava. Olha, deu certo. E a gente apresentou, eu acredito que esse Shibai a gente apresentou três vezes. Três vezes. Um aqui no Kaikan, lá em Rombo. Rombo. E teve outra apresentação no Kerokai do Oroko. Ah. Da nossa... Então, mas foi sucesso. Foi mesmo. Minha mãe até hoje comenta. Quem assistiu chorou. Eu via o palco, assim, as pessoas limpando as lágrimas. E é verdade. Isso eu tô falando porque eu presenciei isso. Sabe, é... Comove mesmo. Foi coisa que eu acho que acontece nas famílias, nas mais tradicionais. Relacionamento pai e filho, que o pai sempre fala, oh, seu Hanadaya Warabah. Sabe? Hanadaya Warabah. Hanadaya Warabah, é. Fica uma meleca no nariz. É, mas eu falo assim, uma das falas, ele falou assim, o Anja Tchau, Hanadaya Warabah, né? Quer dizer, ele era casado e o pai sempre chamava ele de Hanadaya Warabah. Então, eu... Uma das... Aí, eles começam a brigar e ele vai se mandar. Não, eu vou embora. Eu não vou ficar aqui mais, sabe? Eu vou pro Japão pra trabalhar de kasegui. Sabe? É assim. Esse Shibai fez tanto sucesso, vocês não pretendem apresentar novamente? Olha... Olha, eu não posso falar que vai apresentar, porque não depende de mim, depende dos alunos, né? Entendi. E depois, depois de três, quatro anos, aí saiu o segundo projeto, sabe? É outro Shibai que é Odiobah. Sabe o que é Odiobah? Sim, sim. Né? A voa lá fora. É. A voa lá fora. Odiobah. Mas só que esse Odiobah não é casal, né? Odi é de um lado, o Obah é... Os dois são viúvos que, no decorrer, fazendo as pazes, estavam sempre brigando. Mas acabaram, vamos dizer, conhecendo de tanto brigar, acabaram se conhecendo melhor e acabaram, vamos dizer, se juntando. Mas muito bom também. Foi muito gostoso. Entendeu, hein? É. Mas então, mas é uma... Não sei qual foi a última vez que você falou, o segundo Shibai. Então, esses alunos também têm que praticar e fazer o terceiro Shibai, né? Bom, então, a gente também, através desse... Fica aí o convite para os alunos. Com certeza, se eles depois estiverem ouvindo agora ou mais tarde, né? Então, fica esse convite também, né? Dica. Então, aí me fala também o curso, onde que é feito, qual é o dia da semana, que horário que é. Olha, o Tinagoti sempre foi de segunda-feira, das oito às dez. Muita gente sabe algumas palavras, mas quer, assim, falar fluente é muito treino. Mas, pelo menos, quer aprender algumas palavras, escreve, escreve, escreve. Fala, bom, então, você escreveu? Tá. Pega essa palavra e faz uma frase. Faz frase porque é importante isso. Fazer a frase com aquela palavra. E muita gente fala assim, aí, eu fico pensando... Então, isso é treino. Tá? Você pega uma palavra e vou usar essa palavra e falar em o Tinagoti. Mesmo errado, fala. É assim que vai aprender. Tá? Inglês, mesma coisa. Se você não abrir a boca, se tiver com vergonha de falar, não aprende a falar língua. Eu não sei como eu aprendi. Eu aprendi com minha avó, com meu pai e com os amigos. Agora, só vou falar isso daqui. Meu tio, pai do Takeochi, ele falou pra mim... Eu cheguei falando o Tinagoti, porque vim da Bolívia, né? E falando um pouco de espanhol, seis anos. Aí, meu tio sempre falou isso pra mim. Nihongo tsukanesai. Quer dizer, fala nihongo. Aí, eu cheguei em casa e falei... Aí, desde aquele dia, minha mãe falou nihongo com a gente. Então, meu pai e minha avó falavam o Tinagoti. E minha mãe falava nihongo. Então, eu comecei a distinguir o que é nihongo e o que é o Tinagoti. Foi assim que aprendi. E o português, aprendi na escola, né? No dia, no convívio. Eu não falo tão bem, mas acho que eu consigo passar alguns recados, né? E os alunos, qual que é o perfil? São pessoas, assim, de mais idade? Olha, tem aluno com 80, 85 anos. Aí, quando eu falo alguma palavra, ah, eu sei essa palavra. Sabe? Eles recordam. Aí, o mais novo tem 22, 23 anos. Mas ele tem facilidade de línguas, né? Ele fala inglês, espanhol, alemão. Sei lá, várias línguas. Mas quem estiver interessado no curso, está aberto. Está, está aberto. Assim, tem que fazer a inscrição. Tem que ver mais ou menos o grau que a pessoa está. A gente começou a fazer isso. Antes era assim, quer fazer o Tinagoti? Vamos lá. Vamos que vamos. Hoje não. Hoje a gente está vendo o perfil, se tem. Porque tem pessoas que, não que a gente, a gente não rejeitou ninguém até hoje. As portas estão abertas. Só que a gente quer selecionar para ver que grau que está, para ver se consegue. Porque tinha, tinha segunda-feira e quarta-feira. Mas, de quarta-feira, ele acabou encerrando. Na verdade, os alunos se formaram, vamos dizer. Aí, alguns alunos vieram fazer com a gente. Então, ele fala mais fluente. Mas, estamos lá. Eles querem ir. E o bom do Tinagoti, que depois das, lá para as dez, para as dez, tem o comes e bebes. Aí que fica bom. Aí que é legal, hein? Já está ficando legal. Por isso que faz mais dez anos que eu estou nessa. A segreda, eu acho que é esse aí, hein? Legal. Então, Marcelo, tem alguma... Bom. Próxima pergunta aí? Vamos para a última parte? Então, vamos já que falamos na parte empresarial, cultural. Da parte da empresa lá. Eu queria complementar. A empresa que eu abri em 94. Então, faz 28 anos. Hoje, quem toca a empresa são meus dois filhos. Eu consegui... Foi difícil, mas consegui passar. É lógico, de vez em quando eu vou dar uma olhada, né? Vou lá buscar o meu salário. Opa! Eu vou... Se um dia eu não receber mais e eu for, já é tarde. Então, eu vou... Todo mês eu vou lá e dou uma... Vamos dizer, uma pincelada. E estão bem administrados. O Hideki é o mais velho. O Hideki. O Mitchell é o segundo. Que eles cuidam da parte aqui em São Paulo, a Nipo, né? Que é uma empresa. Então, faz o quê? Uns 10 anos, 12 anos que eles estão comigo. Que ele começou a trabalhar. Formaram e começaram a trabalhar. E nos últimos... Acredito que uns últimos 5, 6 anos, eu falei pra ele. Ó, agora vocês que vão tocar. Então, se vira. Mas, Ciroujo, assim, só pra entender. Foi 10 anos, né? Os filhos começaram há 12 anos participar. Mas, assim, a gente quer... Não digo, assim, a gente tem filhos. A gente tem essa preocupação, né? Os filhos ainda são pequenos. Aí vai crescendo, vai chegando numa fase. Como você já passou por essa experiência, né? Assim, como é que foi? Os filhos estão crescendo. Foi estudar. Mas o pai... Isso foi pelos filhos que... Não, pai, eu vou continuar na empresa. Ou como que foi isso aí? Então, essa sucessão é difícil, tá? Eu vou falar o que aconteceu comigo. Não serve de modelo para os outros. Certo. Serviu. Vou falar o que aconteceu. Não vai pegar esse daqui, vai copiar. Ah, sim. E vai colar. Que pode dar a zebra. Sim. Por isso que eu falo. Você tem que traçar o perfil de quem vai ser o sucessor. Correto. Tem habilidade? Que área? Qual o teu ramo? Isso é muito importante. Tá? Na verdade, eu... Quando meus filhos formaram, eu falei... Quer aprender a trabalhar? Não vai ser na empresa do pai. Na empresa do pai, quando ele entrar, ele quer ser gerente, quer ser diretor. Já. E não é por aí. Vai trabalhar de encarregado de setor. Vai ver lá naquele setor se está sendo trabalhado certo. Se não está, vai lá. Fique um mês, dois meses, três meses. Vai passando de setor em setor. Você concorda comigo? Sim. Meu neto, minha mulher, outro dia, falou assim... Gu, o que você quer ser? Eu vou ser dono da NIPO. Caramba! Quatro anos já falou que você quer trabalhar? Não. Eu quero ser dono. Opa! Bom que é meu amigo. É, tudo bem. Eles têm quatro anos, mas vai chegar a hora que nós temos que traçar o perfil dele. Ele tem perfil para isso? Se tiver, vai assumir. Se não tiver, não vai assumir. Vai trabalhar fora. Então, o Hideki, ele fez marketing. Certo. Tá. Bom, fez marketing. Tudo bem. Tem área na NIPO? Tem. Porque hoje, uma coisa que bomba é a parte do marketing, né? Internet. A site. Site. Que não. Vem da online. Hoje, lá na empresa, isso significa, vamos dizer, não sei quanto, 10%, 15% talvez. Mas é uma coisa... Eu não vou nem dizer que é coisa do futuro. Eu acho que é coisa do presente. Nós investimos no site desde quando eles entraram na empresa. Pai, tem que fazer site assim, assim, assim. E aí, tudo bem? Tudo bem. Pode fazer. Quanto vai gastar? Não gasta muito, tá? Mas vocês têm que fazer. Se você... Quando começa... Ó, começou 12 anos. Hoje, o site nosso parece que está melhor. Porque nós mudamos várias plataformas. Sabe? Fazia um, não dava certo. Fazia outro. Ó, não dava. Aí, falei. Bom, negócio é o seguinte. Site, vocês que vão mexer. Eu, estou fora. Isso seria na área de atacado e varejo? Não, atacado. Só atacado. Eu só tenho... É, só vendemos atacado. Vendemos lojista para o Brasil inteiro. Tá. Agora, o Mitchell, que ele fez a DM, né? As administrações. Aí, eu falei, ó. Você quer trabalhar na empresa? Primeiro, dois, três anos. Procura emprego fora. Vai aprender o que é trabalhar fora. Sabe? O Riddick trabalhou na Prais durante um ano. Na crise dos Estados Unidos, a equipe dele foi mandada embora. Dezembro, você vai procurar emprego, vai achar no shopping. Logista, balconista. E temporário. Falei, vamos fazer o seguinte. Vamos com o pai lá na loja. Começa, pelo menos, te passa uma área lá e você vai trabalhar lá. Bom, vou resumir. Cheguei, depois de dois, três anos, ele chegava. Pai, bom dia, bom dia. E ele ficava lá. O que você está fazendo? Pô, joguinho? Não. Você vai sentar no meu lugar e eu vou começar a jogar. Por quê? Porque se você não assumir a mesa, você nunca vai aprender. Então, vai. Senta aqui, daqui para frente, vai ser. O que você não sabe, me pergunta. Você vai aprender. E foi assim, na marra. Porque se a gente fica fazendo, na minha opinião, foi assim. Sim, sim. O filho fica lá, joguinho, assistindo TV, fica falando de futebol. E aí? Eu vou ficar lá ralando? Não. Senta aqui. Eu vou ficar assistindo joguinho, sei lá. Sabe? Foi assim. Sim, sim. Então, passei a bola para eles. Faz o quê? Uns cinco, seis anos. Falei, ó, daqui para frente vocês vão administrar. Vai resolver o negócio? Resolve e marca na agenda. Ó, resolvi. Eu tinha três soluções. A, B e C. Eu optei pelo C. Quero saber se daqui a 15 dias, daqui a 30, se aquela opção C foi correta. Não foi? Pelo menos vai saber que errou. Na próxima, ele falou, eu sei, na próxima não vai ser o C. Vai ser o B. Sabe? É assim que vai aprender. E foi assim que... Isso não é mérito meu, não. Meu pai me ensinou assim. Então, só estou passando a bola. E para vocês também, que de repente, se servir essa dica, ótimo. A gente não consegue fazer a regra dentro de casa, né? Tem que mandar para fora. Eu acho... Só de ele sentir, trabalhar fora um pouco. Tem as normas, né? Tem. Lá é bater cartão. Sim, sim. Na loja do pai? É. Não tem jogo fora, né? Chega a hora que quer, vai embora. É o último a chegar e primeiro ir embora. Acho que não, né? Não. Então... Certo. Então, durante agora 5, 6 anos, então, praticamente foi afastando aos poucos, né? Então, agora começou... Você começou a ter algum lazer, né? Para poder também ter esse tempo, né? Então, fala um pouquinho também dessa parte também. Ah, verdade, Cardio. O lazer eu sempre tive conciliado com a empresa. Certo. Eu sempre fui meio... Que nem umas pessoas que falam, eu sempre fui meio vagabundo. Se vagabundo deu certo, hein? Não, vagabundo não, não. Toda vez que eu... Cadê Hiroshi? Ah, foi para o Amazonas pescar. Foi para onde? Mato Grosso. Foi pescar no mar. Pô, esse cara não trabalha? Trabalho. Mas como posso organizar a minha empresa e eu poder sair? Isso, desde o varejo lá em Santo Amaro, eu fazia... Eu não sabia nem escrever. Eu catava milho para digitar, para fazer as tabelas. Eu fiz um curso de informática para mim saber o que o computador podia me oferecer para mim fazer tabela de preço. Eu organizei umas tabelas. Demorou, acho que, mais de um ano para fazer as tabelas. Então, eram informatizadas as tabelas. Naquela época, infração era 40%. Nossa, 40%! Se você vacilar, você está vendendo mais barato do que você vai comprar. Como conseguir atualizar? 40% no mês. Se você... Isso manualmente é impossível você fazer. Então, eu comecei a pensar como fazer um negócio só com computador. Agora, o que computador pode fazer? Eu fiz um curso de uns dois meses para saber o que o computador podia fazer. Aí, eu comprei o computador e falei, bom, e agora? Bom, agora tem que fazer o programa. Como assim? O computador é a máquina. Agora, nós temos que colocar um software para poder executar. Ah, não tem mais essa. Quer dizer, é apanhando que aprende, né? Sim, é verdade. Consegui fazer. Sabe? Aí, o que eu fiz? Eu deixei programado. As mercadorias de valor agregado maior, eu aumentava toda segunda-feira, toda semana. Isso, computador. Eu colocava lá o porcentual de aumento que eu fazia, tal, imprimia, pronto. Tabela de um mês, eu fazia em meio período. Aí, eu podia pescar o mês inteiro. Ah, mas isso é, né? Mas, escuta, eu voltava e ainda tinha mais uma, duas tabelas para rodado. Aí, de vez em quando, eu comparava o preço. Será que está mais ou menos o preço combatível? Está. Porque a inflação de 40 aumenta a 40%. Então, fazendo assim, você fala, você não pode deixar de trabalhar. Como fazer um projeto bem feito para você ter só tempo de lazer? É por isso que eu falo, que eu faço as coisas, mas quando sobra tempo, eu vou pescar. Aí, o pessoal fala, pô, mas Hiroshi é vagabundo. Eu sou mesmo. Sabe? Tem gente que me perguntava, Hiroshi, você foi pescar semana passada. Você voltou e você está tranquilo. E as tabelas? Minhas tabelas estão feitas já faz um mês. Então, quer dizer, fazendo um projeto bem certinho, tudo, tranquilo. Sabe? Então, eu tenho minhas horas de lazer. Isso não é depois. Ah, quando eu vou aposentar um dia, quando eu aposentar, eu vou lá piscar em Manaus. Escuta, quando um dia você aposentar, você está com 60, 70 anos, você não tem mais fôlego para ficar indo lá. Então, você tem que trabalhar e ter como um hobby compatível com o seu ganho e aproveitar. Então, eu fiz sempre isso aí. Então, foi bom. Foi ótimo. Eu aprendi a gerenciar o meu trabalho. Então, realmente, na hora que tem que trabalhar, eu varava. Não tem jeito. Tá certo. Então, e a pesca, quando você vai pescar, você, assim, no início, foi com o seu pai o gosto pela pesca, assim? Tá, meu pai adorava pescar. Então, e meus filhos também, a gente começou pescando robalhinho no, vamos dizer, aqui em Santos, a Remo. Aí, os sonhos, passava um barquinho com o motor 15 lá, falando, nossa, meu sonho de consumo. Hoje, eu tenho 15, mas é um zero a mais, né? Bom, essa parte, eu não sei como que é, você está falando da potência do motor, então. Então, mas, então, o meu hobby, a gente ficava, nós estávamos a Remo. Certo. O motor 15 era motor 7,5, tá? Então, era um sonho de consumo. Bom, isso era moleque, né? Então, a gente pescou com meu pai e ia aqui na Represa Billings, Represa Billings, né? Aqui na Serra. Então, a gente ia pescar todo, tinha tempinho, a gente ia. E hoje, meus filhos também são pescadores, né? Oh, que bom. Meu neto também é. Opa! Você acredita? Profissional, né? Então, Hiroshi, tem algum fato, curiosidade que ocorreu durante a pesca? Tem algum que você lembra? Bom, tem muitas, tá? Mas, olha, quando eu vou pescar, eu não vou sozinho. Eu sempre tenho companheiro para ir. Se eu não tenho companheiro, eu prorrogo. Pescaria não se cancela, tá? Entendi. Nunca cancela, sempre prorroga. Aí, eu vou quando sempre tem amigos, né? E, ó, dia 21, sexta-feira agora, nós estamos indo uma turma lá para Manaus. É uma semana de pescaria, tomar cerveja, conversar, jogar fora. Na verdade, essa pescaria é férias. É. Mas, muitas dessas pescarias, a gente tira proveito, porque a gente conversa com um, conversa com outro. Ou, eu tenho uma solução, um negócio que eu estava procurando. Eu não consegui resolver, mas, conversando com um amigo pescador, de repente, me deu a ideia. Você acredita no negócio desse? Verdade. Não, mas isso é verdade, sim, sim. Por que isso? Através de um papo meio que parece jogado fora. Sem querer. Mas, por quê? Quando você está em cima do problema, você está em cima e você não consegue visualizar a solução. Quando você vai lá fora e você fala, nossa, eu tenho um probleminha que eu preciso resolver, não sei como. E, lá de fora, você fala, ah, peraí. Conversando com uma pessoa, você fala, não, eu fiz isso e isso. Já teve o mesmo problema. Já tem a solução, acho que eu vou fazer isso. Legal. Sabe? Então, quando eu viajava, voltava, meus filhos falavam assim, acho que ele arrumou a solução para aquele negócio lá. E, Cláudio, vamos marcar essa pesca também? Eu acho que é legal, hein? Vamos, Minora. Opa, vamos aí. Chama a nós, hein, Rirô. Ótimo. Nilo também, né? Chama a nós aí, hein? Ótimo. Vale a pena. Opa, com certeza. Mas é aquele negócio, né? Primeiro, antes de ir, você tem que estar com a casa em horto. Tá certo. Isso é muito importante. Eu conheci gente que largava para ir pescar. Hoje, eles estão onde? Ah, estão, não estão no mesmo lugar, né? Entendi. Então, primeiro, tudo assim. Primeiro, o objetivo. Depois... Tem que dosar, né? Dosar de certo. Sim. Tá certo. Eu tenho como hobby a pesca. Eu tenho... Eu jogo tênis de campo. Só apanho, mas... Ah, interessante. No dia que eu estiver batendo, já não vai ter mais graça. Como eu apanho sempre, então eu falo, não, eu quero ganhar. Mas nunca ganhei. Mas eu tenho como atividade física. Isso é muito importante. Ainda mais na minha idade, né? Então, é uma atividade aeróbica. Tênis é muito... Corre para lá, que é para cá. E outro, é gostoso. Sabe? Relaxa. Relaxa tanto fisicamente como mentalmente. Correto. Então, e no Caicão, você participa, assim, de alguma parte cultural, esportiva? Fala mais ou menos, brevemente, assim. Bom, eu fui convidado por o meu primo para ser o vice do ano que vem. Opa! Do Caicão. É uma grande responsabilidade, não é? Eu acredito... Eu não sei se eu vou ter perfil para isso, mas fui convidado e vamos trabalhar, né? E, tá, esses últimos anos aí, eu era como diretor esportivo, mas quase que não pôde exercer a função por causa do Covid. Tá? E estamos aqui para somar, para compartilhar. Está em boas mãos. Com certeza. Bom, isso aí, Cláudio. Então, faz já o fechamento aqui, né? Bom, então, estamos terminando aí, né? Como a gente agradece aí a presença do Hiroshi. Estamos muito honrados aí pela entrevista aqui na Rádio Kinala. Agradecer mais uma vez aí pelo nosso convite, né? Tá? Pelas dicas, né? Isso, muito valiosa, né? Isso, São, e realmente... Com certeza, né? Então, a gente realmente agradece e... Vamos encerrando, né? Então, e Nonô? Eu também agradeço e foi bom, né? Porque ele veio na mesma época, mais ou menos, dos meus pais e eu ouvi ele falando, né? Daquela época foi muito bom, assim. Meus pais já... Já eu tinha ouvido com meus pais nessa época também, de como que foi. Eu ouvi de novo aqui com o dele também. Muito legal. Muito obrigado por aceitar o convite, né? Para participar aqui. E o Hiroshi, então, faz as suas considerações finais. Bom, eu também tenho sempre que agradecer a todo o público ouvinte da Rádio Kinala e obrigado pelo convite de poder fazer essa entrevista, assim, falar um pouco do que eu faço. Mas, aquele negócio, não é um conselho, é só uma dica que eu dei para... E vamos gambarayá, hamarayá... Hamarayá, não sei, não sei, não. Gambarayá, hamarayá é... Vamos trabalhar bastante, vamos... Trabalhar bastante e pescar, né? Isso, também. Acerto, tá bom. Tá bom, Hiroshi. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, boa noite.